Essa dispensa eletrônica. Então, isso aqui é o primeiro passo. Primeiro passo simples, vou lá e cadastro a minha proposta. Segundo passo, eu vou para a etapa competitiva. Então, isso aqui é um outro exemplo, tá? De uma outra dispensa aqui, onde a gente estava participando aqui na etapa de lances, tá? Esse exemplo aqui dessa dispensa estava aqui na casa dos 15 mil reais, mais ou menos, tá? Um outro exemplo. Nesse caso aqui, veja só, então, na etapa de lances, o que eu vou ter acesso à minha tela? Vai aparecer qual que é o menor lance que está cadastrado naquele momento e qual que é o meu último lance. Nesse caso aqui, eu estava em primeiro lugar. Então, eu fico com uma mãozinha verde falando que eu estou em primeiro lugar, tá? É só digitar o lance aqui, clicar em enviar lance, e o seu lance é cadastrado, tá? Até quando? Até o horário que está previsto aqui para fechar. No momento que fechar a etapa de lances, a gente não consegue mais dar. Então, veja bem. Os lances na dispensa eletrônica, eles obrigatoriamente vão rolar por seis horas no mínimo.